Você quer conhecer o que há por trás do obscuro? Nós fizemos uma investigação inédita sobre Brasil Paralelo, que eu vou te mostrar agora. Olá, bem-vindo a Brasil Semelhante. Não é Brasil, mas é parecido. Hoje, eu quero te mostrar aquilo que a mídia te esconde. Talvez eu minta pra você sobre os fatos. Você sente que estão destruindo sua infância? Eu vou chamar falsos especialistas, distorcer os dados, mas fique tranquilo. É tudo em nome de combater o comunismo, pelo bem da família. Eu sou uns processados pelo Brasil Paralelo. Eu vou caprichar na qualidade de cinema. Brasil não existe canal de YouTube no Brasil que gaste mais com propaganda do que o Brasil Paralelo. Ao fundo, você escutará uma trilha dramática e sombria que começa a subir. Quer participar comigo de um grupo seleto? Quer construir comigo o Brasil Paralelo? Colocar uma roupinha bonita, um cenário bonito, pra fazer uma falsa sensação de imparcialidade, é fácil de fazer. Ou seja, a gente chegou num ponto que a extrema-direita tem até a sua própria Netflix. No final das contas, muitas vezes, nós estamos lidando com pessoas que não atuam só contra a ciência, como a gente viu. O que fizeram com a minha mãe, logo de cara, já é algo pra revoltar muito, muito mesmo. Eles sabiam do que estava acontecendo e deixaram rolar. Havia um método muito claro. Por quê? Porque essa história é uma resposta a muitas pessoas que têm espalhado certas fake news. E não dá, né? Não tem condições disso. Falar da realidade. Que vocês fazem de tudo pelo dinheiro. Vocês são capazes de mentir em cima de algum assunto pra lucrar em cima dele. E ela abriu um processo. Então, as regras são, a gente manda e vocês obedecem. Até teve uma conversa com o professor Olavo. Processo, ele é uma arma pra você amarrar a mão do seu inimigo. Não é pra meter ele na cadeia. Às vezes, em geral, você não consegue meter ele na cadeia. Ah, não, velho. Eu não acredito que ele falou isso, cara. Não mete essa, louco. O pessoal tem que ser militante. Enquanto a gente tá pensando em como que a gente pode democratizar o acesso ao conhecimento. Nós temos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil Paralelo. E eu quero te provar um ponto. A Brasil Paralelo construiu um país paralelo como uma seita. Tá bom? Beijinho, tá? Isso é tudo o que aquele seu professor conservador nunca te contou.